Escorpio, Taurus, Centaurus e Apolo. Se você lembra, se você conhece esse grito sequenciado dessa forma, então talvez tenha se divertido e dado risadas com uma das maiores tosqueiras que passou na TV brasileira nos anos 90. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. E eu acho que nos poucos episódios que eu gravei, nada, nunca, foi tão sobre qualquer coisa como a de hoje. Que eu vou falar sobre Tattooed Teenage Alien Fighters from Beverly Hills ou Os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Que é bem familiar a quem assistiu TV nos anos 90 e muito provavelmente caiu no esquecimento. nem tanto porque de vez por outra alguém resgata. Mas não é algo que ficou na memória de muita gente, não. Era um tokusatsu americano, como Power Rangers se tornou, mas durou apenas uma temporada e era bem tosco, bem mais tosco que Power Rangers. Então, Tattooed Teenage Alien Fighters from Beverly Hills, ou Os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Era uma produção da DIC, que passou na USA Network. DIC Productions para USA Network. E diferentemente de Power Rangers, que era uma mistura de produção japonesa com produção americana, a Saban comprou os direitos de produção japonesa e fez uma pequena produção americana ali e juntou as duas coisas. Os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills era uma produção totalmente original da DIC Productions para o canal USA Network. E ele contava uma história bem típica de tokusatsu, sobretudo de Super Sentai, que eram quatro jovens que foram chamados para enfrentar inimigos intergalácticos. Na verdade, no mais fundo na história, que foi criada por Jim Fisher e Jim Stahl, eles são os idealizadores, certamente tem uma porrada de roteiristas por episódio e tal, apesar dos episódios serem uma... Bom, enfim. Eram quatro jovens de Beverly Hills. A Leslie Denon, que era interpretada pela Laurie Foster, e era uma espécie de garota popular da escola, uma cheerleader. O Gordon Healy, que era um mauricinho, ele era filho do prefeito de Beverly Hills, todo engomadinho, bem preppy boy, como chamam lá nos Estados Unidos. A Drew Vincent, que era aquela típica garota durona, esforçada, que não tinha lá uma vida muito abastada e por isso tinha que ralar desde cedo, tinha que trabalhar desde cedo, diferentemente dos amigos que só faziam curtir a vida. E o Swinton Sawyer, que era o CDF da turma, era o garoto mais inteligente da escola, era o único negro do grupo. A Laurie Foster era interpretada pela Leslie Denon, o Gordon Healy era interpretado pelo Richard Nason, a Drew Vincent era interpretada pela Kay Jill Sargan, e o Swinton Sawyer era interpretado pelo Rugg Williams. E essa turma se encontrava num café, chamado Café Maison, que era onde a Drew Vincent trabalhava como garçonete. E a Terra, ela era o, digamos, epicentro, talvez esse não seja o termo mais preciso, porque epicentro é um termo para fenômenos geológicos, mas enfim, ela era o centro de um fenômeno astrofísico, que eram portais intergalácticos, que como o nome sugere, eram portais que você poderia se teletransportar para um outro local no universo. E por isso, um cara muito mau, chamado Imperador Gorganos, queria conquistar a Terra, porque conquistando a Terra ele ia ter acesso a esses portais, e desses portais ele poderia se transitar mais facilmente pelo universo para conquistar todo o universo, que esse era o objetivo dele. E no rastro do Imperador Gorganos veio um alien, uma meleca alienígena chamada Nimbar. E o Nimbar convocou quatro jovens da Terra, esses quatro jovens de Beverly Hills, a Laurie, o Gordon, a Drew e o Swinton, para enfrentar o Imperador Gorganos. Então, o Nimbar abriu um portal do café, convocou os jovens, explicou a eles a missão deles, e colocou uma tatuagem no pulso deles, que essa tatuagem seria usada para canalizar uma metamorfose que transformaria eles em guerreiros, transformaria eles nos sentinelas galácticos. O nome da série era Tattoo Teenage Alien Fighters from Beverly Hills, Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills, mas o nome do grupo era Sentinelas Galácticos. E assim, a Laurie Foster se tornava Scorpio, que usava um uniforme verde e tinha como arma uma espada. O Gordon Hill se transformava Taurus, que tinha um uniforme preto e tinha como arma um bastão. A Drew se transformava em Centauro, que tinha um uniforme roxo ou cor-de-rosa, e tinha como arma um tridente, que tinha um machado na outra ponta. E o Swinton se transformava em Apolo, que usava um uniforme amarelo, e usava uma espécie de lâmina dupla como arma. E aqui um detalhe. Eu falei o nome dos atores. A Leslie Dannon, que interpretava a Laurie Foster, o Richard Nason, que interpretava o Gordon Healy, a Kay Gilles Sargan, que interpretava a Drew Vincent, e o Rugg Williams, que interpretava o Swinton, Swinton Sawyer. Mas quando eles se transformavam, eles eram interpretados por outros atores, que eu acredito que fossem dublês. Em vez de ficar fazendo aquele jogo em que o dublê e o ator ficam alternando nas cenas em que os personagens estão transformados, usaram direto os dublês. Então a Scorpio era interpretada pela Teresa Fowl, o Taurus era interpretado pelo John Wilson, a Centaurus era interpretada pela Teresa Davis, e o Apolo era interpretado pelo William Glenn. E aqui tem um detalhe. O Nimbah, quando transforma a garotada, quando dá poderes à garotada, diz que eles estão ganhando os poderes de uma constelação. E se você for olhar, por exemplo, Scorpio, é uma constelação. Constelação de Scorpião. Taurus é uma constelação, é uma constelação de Touro. Centaurus é uma constelação. Existe a constelação de Centauro. Só que Apolo não é constelação. Não tem constelação de Apolo. Apolo é um deus na mitologia grega, Apolo é associado ao Sol, mas não tem uma constelação. Então a gente tem um errinho aí. Só que nas tatuagens e na marca do programa, tanto nas tatuagens quanto no logo do programa, tem o símbolo de quatro constelações zodiacais. Então tem o símbolo da constelação de Scorpião, Scorpio. Beleza. Tem o símbolo da constelação de Touro, Taurus. Tem o símbolo da constelação de Sagittário, que seria a Centaurus, porque está na cor dela, no logo, e é a tatuagem que tem no punho dela. Só que ela não é Sagittário, ela é Centaurus. São duas constelações diferentes. Sagittário é uma constelação zodiacal. E no pulso de Apolo, na tatuagem de Apolo, e no logo da série, na parte referente a Apolo, tem o símbolo da constelação de Aquário. Então o correto era ser Scorpios, Taurus, Sagittarius e Aquarius. Por que trocaram Sagittário por Centauro e Aquarius por Apolo? Eu não faço a menor ideia. Sagittário e Centauro até fazem um certo sentido, porque o Sagittário é um Centauro com um arco e flecha, armado com um arco e flecha. Agora, Apolo e Aquário, eu acho que eles acharam Centauros e Apolo nome mais forte que Sagittários e Aquários. Sagittários é um nome mais comprido, mais complicado de falar. Aquários, sei lá, Ege of Aquários, acho que os caras não queriam entrar nessa seara e fizeram essa substituição. E talvez esse seja o menor dos problemas. Sempre que queria tentar conquistar a Terra, o Gorganos fazia o que todo vilão Super Sentai faz. ele mandava um monstro. E aí era nessa hora que o Nimba convocava a gurizada. A tatuagem deles brilhava, geralmente eles estavam reunidos lá no Café Maison, a Drew trabalhando como garçonete e os outros lá conversando sobre alguma coisa, sobre algum problema na escola, prova, alguma questão adolescente americana lá. Aí a tatuagem começava a brilhar, tinha aberto um portal, geralmente em algum local ali pelo Café, eles tinham que procurar, eles acessavam esse portal, entravam na base do Nimba, subiam em plataformas e gritavam o nome de suas constelações, se transformavam e eram teletransportados para o lugar onde eles enfrentariam o monstro da vez. No caso dos Tokusatsu japoneses, especialmente no Super Sentai, essas lutas eram realizadas em pedreiras. Em Jovens Guerreiros Estatuais de Beverly Hills, essa luta era realizada ali numa região suburbana do Condado de Los Angeles, provavelmente ali no conceito da história, porque lembrava um pouco a pedreira do Super Sentai, era um negócio ali meio desabitado, você via umas montanhas, umas árvores de floresta, mas muitas vezes você via uma cidade ao fundo, então é como se eles tivessem sido teletransportados para uma região fora da cidade onde tivessem liberdades para lutar, até porque eles precisariam de muito espaço, e é aí que entra uma diferença básica entre Jovens Guerreiros Estatuados de Beverly Hills e os demais Tokusatsu e Super Sentai especificamente. Que é, no Super Sentai, geralmente os heróis transformados, eles tinham o mesmo tamanho que eles tinham normalmente, e enfrentavam um monstro do tamanho deles, um monstro do tamanho de uma pessoa, até que esse monstro era abatido e ficava gigante de alguma forma, geralmente vinha um outro monstro que transformava ele em gigante, e para enfrentar essa versão gigantesca do monstro, eles precisavam convocar um robô gigante. Só que no caso de Jovens Guerreiros Estatuados de Beverly Hills, quando os jovens viravam os sentinelas galácticos, eles já ficavam gigantes, eles enfrentavam monstros gigantescos, mas eles também estavam gigantes. E chegava o momento da luta em que a porrada no monstro já não adiantava mais, e aí entrava uma coisa parecida com o conceito do robô gigante de Tokusatsu. A diferença é que o robô deles tem o mesmo tamanho deles, já que eles estavam gigantescos, do tamanho dos monstros. O monstro nunca chegou a ser pequeno. E aí eles davam os braços assim, cada um segurava no antebraço do outro, formando um quadrado, e eles davam origem a Nitron, que era uma espécie de cavaleiro medieval robótico. Daí vem o nome Nitron, Knight, de cavaleiro em inglês, e Tron, que é um sufixo geralmente que se usa para robô, etc. E Nitron era muito mais poderoso que eles, até por estar unindo o poder dos quatro, estava armado com uma espada e um escudo, e geralmente conseguia derrotar o monstro. E ponto. Era isso. Jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills, toda semana eles enfrentavam um monstro diferente. A série durou uma temporada, foram 40 episódios, que é geralmente a duração de uma série Tokusatsu. E episódios além de meia hora, pronto, é isso. É um Tokusatsu básico, um Super Sentai básico, só que é uma produção americana, em vez de uma produção japonesa. O diferencial é que Os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills era muito tosco. Mas muito tosco mesmo. Era muito mais tosco que um Super Sentai tradicional. Por que Tokusatsu? Ele é tosco em essência. É tanto que no filme dos Power Rangers, no filme, inclusive os Power Rangers americanos, eles são bem toscos. E eu não estou usando o tosco de uma forma pejorativa. Eu estou usando o tosco no sentido de algo feito sem grande esmero, sem muito requinte, sem grandes... sem aplicação de grandes tecnologias, sem uma grande produção por trás. Tokusatsu é isso em essência. É tanto que, como eu ia dizendo, no filme de Power Rangers, que foi lançado em 2016 ou 2017, não lembro exatamente, teve muita gente que não gostou, teve muito fã tradicional que não gostou por causa do uso de efeitos especiais, porque estava um negócio muito bem feito. Eles preferiam algo mais tosco. Preferiam algo mais próximo do que seria o tokusatsu original. do que seriam as produções de tokusatsu, não originais, as produções de tokusatsu mais consagradas. Muita gente acha isso de Star Wars também, por exemplo. Tem gente que prefere ver um boneco do que ver computação gráfica. O pessoal prefere efeitos práticos por mais tosco que eles sejam do que algo mais digitalizado. e tokusatsu era aquela coisa de fantasia mal feita, de você ver a costura da roupa, de você ver a costura da roupa que o cara estava usando por baixo da fantasia, de você ver o zíper da fantasia. Tokusatsu é isso. Em essência é isso. É uma produção barata, rápida, para ir ao ar, para conquistar a audiência, vender brinquedo e depois ser substituído por outro. Os caras não vão perder muito tempo fazendo isso. Vão passar anos fazendo uma produção. e jovens guerreiros tatuários de Beverly Hills conseguiam ser mais tosco que isso. Eu acredito que era até algo proposital. Era algo que os caras não tinham um orçamento de Power Rangers. Embora Power Rangers fosse uma produção de baixo orçamento, ali da Saban, os caras ainda provavelmente tinham um orçamento bem menor. Então, em vez de conquistar a audiência pela fantasia, como Power Rangers fazia, eles tentaram conquistar a audiência pela tosquice. Essa é a forma que eu vejo. A série foi produzida entre 1994 e 1995. E tentava ser um híbrido entre Tokusatsu, especificamente Super Sentai, e série adolescente americana. Daí você vê o nome. Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Beverly Hills, na época, era muito associado à série Beverly Hills 90210, que aqui no Brasil ficou mais conhecida como Barrados no Baile, que era um grande sucesso. Então, você junta lutadores, adolescentes, alienígenas, tatuados, que seria a tradução ao pé da letra, do nome original, com Beverly Hills. Você junta um conceito que tem tudo a ver com as séries infantos-juvenis da época, sejam produções live-action, sejam produções animadas. Por exemplo, esse Teenage, para mim é muito claro, que é uma tentativa ali de pegar carona no Teenage Mountain Ninja Turtles, as tartarugas ninja. Então, você junta esses dois conceitos. Você pega o conceito de aventura, de ficção científica, que a garotada curtia, e junta com o conceito colegial, drama adolescente, atores jovens, bonitões, que os mais jovens, que os adolescentes, os pré-adolescentes gostavam. Você junta as suas coisas e tenta ali pegar um público híbrido, pega uma galera para dar risada, porque o negócio era mal feito, como eu disse, era mal feito propositalmente. Eu até costumo brincar, ao invés de dizer que é uma mistura de Power Rangers com Beverly Hills com Barrados no Baile, porque na prática era isso, uma mistura de Barrados no Baile com Power Rangers. Você pegava ali o Super Sentai do Power Rangers, e você pegava a situação adolescente de Power Rangers. Eu até brinco que era uma mistura de Super Sentai e Power Rangers com Friends, porque a garota, a Drew, trabalhava num café. Um dos membros do grupo, que no caso era a Drew, a garota, trabalhava num café igual a Rachel, de Friends. Mas certamente essa influência não veio de Friends, porque as duas foram lançadas no mesmo ano, 1994. Então isso provavelmente era vir ali dos conceitos de Barrados no Baile. Se não me engano, Barrados no Baile tinha uma garçonete também, acho que era Tiffen Embert Thyssen, acho que era Valerie o nome dela, da personagem dela, enfim, não veio ao caso. Mas na prática era isso, era uma mistura de Barrados no Baile com Power Rangers, sendo bem tosco e tentando pegar o público ali pela tosqueira, coisa que eu não entendia na época que eu assistia, mas mais tarde vim ter essa visão. E aí é que entra minha experiência pessoal, porque é o seguinte, eu gostava de Tokusatsu, sobretudo Super Sentai, quando eu era criança, mas bem criança. Por volta de 1995, que foi quando Jovens Guerreiros Tatuários de Beverly Hills estreou aqui no Brasil, acredito eu, que eu estava viciado em Cavaleiros Zodíaco, eu já achava Tokusatsu um negócio muito sem graça. Eu não quero desfazer de quem gosta ou não gosta de Tokusatsu. Porra, eu gosto de Pokémon até hoje, sou um cabavei que joga joguinho de Pokémon e acho o máximo. Então, não estou querendo aqui me colocar como mais maduro ou determinar quem é menos maduro. Vejo muita gente bem mais adulta, bem mais madura que eu, gostando de Tokusatsu. Não é esse o problema, é uma visão pessoal mesmo. É como eu estava absorvendo a questão. Aquela coisa de enfrentar boneco de massa, aquele papo ingênuo, aquele papo inocente, já não me convencia mais. Então, aos 10, 11 anos de idade, eu já não curtia mais aquilo. Eu estava gostando de cavaleiros judíacos que também tem um papo inocente, que também tem muita ingenuidade, tem muito conceito bobo ali envolvido e eu gosto até hoje, que vale salientar, mas que estava falando mais a minha língua que os Tokusatsu, sobretudo Super Sentai. O único Tokusatsu que eu ainda gostava, assim como o único Tokusatsu que eu gosto até hoje, é Kamen Rider Black. ou no caso, Black Kamen Rider, como passava aqui no Brasil. Mas então, o ponto não é esse, isso não vem ao caso. O ponto é que eu não gostava de Tokusatsu mais, não gostava de Super Sentai mais, não gostava de Power Rangers. Vi Power Rangers alguma vez e achei muito bobo, achei muito... um papo muito ingênuo, muito inocente. Eu ficava pensando, porra, adolescente, com esse tipo de conversa que esses caras têm, me referindo às cenas de produção americana mesmo, ali na Angels Grove, dos caras em suas vidas civis. Então, eu achava aquilo muito bobo. Para mim, não era algo que eu acompanhava, não era algo que me convencia, como Cavaleiros Zodíaco e outros animes que eu passei a assistir a partir daquele ponto. Para mim, era algo que não era tão convincente quanto, sei lá, desenhos infantis, que eu ainda gostava muito na época, Pica-Pow, Tom e Cherry e todos os outros. Mesmo porque todas essas produções, apesar de elas serem infantis, elas têm algumas coisinhas ali que o público adulto vai absorver melhor que o público infantil. Talvez por serem produções em que eles entendem que possivelmente pais e filhos vão acompanhar juntos em algum momento. e aí apareceu o Jovens Guerreiros Tatuários de Beverly Hills e eu comecei a acompanhar pela tosquice mesmo, porque eu achei muito tosco. Primeiro que a cena civis dos personagens que eu acabei de falar dos Power Rangers, eu achava elas um pouco mais próximas da realidade do dia a dia de um adolescente, por mais que a gente esteja falando de duas realidades distantes, o adolescente americano e o adolescente brasileiro, no caso, o pré-adolescente brasileiro que era eu, mas eu achava uma conversa mais convincente. E depois, a tosquice da série me fazia ter interesse de ver pra rir da série. Eu ainda não tinha noção desse conceito de não tô rindo com você, tô rindo de você, não tô rindo com a série, tô rindo da série, mas era algo que já tava ali presente na... Era algo que eu já sentia vontade de fazer. Eu não tinha a menor noção de que isso era um conceito, uma forma de apreciar certas produções, mas eu já tava embarcando naquela, eu assistia pra dar risada. E quando eu chegava no colégio, porra, naquela época, o colégio era dominado por Cavaleiros Zodíaco, inclusive eu. Dá pra fazer um episódio sobre isso também, sobre Cavaleiros Zodíaco, sobre o momento de Cavaleiros Zodíaco aqui no Brasil, naquela época, não sobre Cavaleiros Zodíaco em si, e sobre a minha relação pessoal com Cavaleiros Zodíaco. Então, eu chegava no colégio já animado pra comentar sobre Cavaleiros Zodíaco, pra falar sobre o episódio daquela manhã, pra falar sobre a revista Herói, que também dá um episódio bacana pra ficar debatendo o assunto do momento. Só que eu tenho um amigo que também assistiu Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills e a gente comentava muito sobre isso e dava muita risada falando sobre a tosquice. Em algum momento a gente admitia pra saber eu fazia porra, é muito ruim, mas é legal, né? Então, foi algo que, pro bem ou pro mal, fez parte ali da minha pré-adolescência. Eu não sei por quanto tempo isso ficou no ar aqui no Brasil. O SBT sempre foi muito... Cara, é até difícil um adjetivo pra isso. Sempre foi muito relapso com sua programação. Então, não tinha horário fixo pra passar, não tinha bloco pra passar tal coisa, mudava de horário, mudava de dia da semana, ao bel prazer lá de quem dirigia a programação do bloco infantil. Então, não sei até que ano isso ficou no ar. Mas, em 1997, 1998, eu já não assistia mais. Eu acho que nenhum passava mais. E nessa época, eu tinha uma antena parabólica. Outro assunto que daria um episódio. Eu tinha uma antena parabólica que eu ganhei de aniversário pra poder assistir animes. A parabólica não era do meu prédio. A parabólica ficava no prédio, mas era do meu apartamento. Uma parabólica mesmo. Não era tipo Sky, de TV por assinatura, não. Era uma antena parabólica. Então, os canais de TV que eu pegava no meu quarto específico, que é onde o cabo da parabólica ia, eram canais via satélite. Então, enquanto na sala, no quarto da minha mãe, ela via Globo, SBT, Record, Bandeirantes, pela repetidora local, na minha TV, eu pegava via satélite. E nessa época, a programação ainda saía do ar num determinado horário da noite. Eu acho que a única TV que tinha uma programação que ficava 24 horas era Globo, os outros canais chegavam em determinado momento que a programação parava. Aí ficava só aquela tela lá com listras coloridas, e aí, em um determinado horário da manhã, voltava o ar. E, na minha TV, o SBT não saía do ar. Quando a programação acabava, começava a passar várias propagandas de chamadas de programas do SBT que só seriam exibidos em algum ponto no futuro. Então, sei lá, por exemplo, tinha, não sei, a novela Carrossel. Então, passavam a propaganda com a chamada de um episódio de Carrossel que só viria a passar daqui a duas, três semanas. A gente sabia que era daqui a duas, três semanas porque aquele episódio não estava nem perto. O que eles estavam falando na propaganda não estava nem perto de acontecer com o que estava passando na novela. É a mesma coisa valia, sei lá, para a novela Maria do Bairro, para as novelas mexicanas que passavam SBT, até para os programas do SBT. Sei lá, anunciavam um entrevistado em Jô Soares e aí, quando você ia assistir Jô Soares no dia seguinte, você via que não era aquele entrevistado. Então, é como se eles ficassem durante esse horário, lá em São Paulo, onde tinha a matriz do SBT, nos estúdios do SBT, é como se eles ficassem transmitindo, fazendo testes de propagandas, vendo se a chamada estava ok, se tinha algum erro. E aí, no meio dessas propagandas aleatórias que ficavam passando, de vez em quando entrava um episódio de algum programa. E eu, era um cara que tinha insônia, eu tenho insônia até hoje, então muitas vezes ficava acordado de madrugada. E eu ligava a TV, estava passando várias propagandas aleatórias, várias chamadas aleatórias, já programação do SBT, e de repente entrava um episódio de Chaves, entrava um episódio de Tom e Jerry, enfim, entrava um episódio aleatório de coisas de vez em quando, não sei por que motivo, sei lá, veio os caras lá no estúdio que estavam fazendo os testes, disse, cara, estamos cansados, vamos assistir alguma coisa aqui para desopilar, e aí colocava um episódio de alguma coisa, e teve uma vez que eu liguei a TV de madrugada, eu não lembro se eu acordei ou se eu estava acordado já, mas eu liguei a TV e passou um episódio de Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills, entre 97 e 98, foi a última vez que eu vi Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills dublado, o que é uma pena. Não tem episódio dublado no YouTube, tem trechos de episódios, mas não tem episódios dublados no YouTube. Tem episódios na íntegra, quando eu digo não tem episódios dublados no YouTube, não tem episódio na íntegra dublado no YouTube, então, os trechos. Agora, tem episódio na íntegra em inglês, pela internet, não sei se no YouTube, no Dailymotion, no Vimeo, em uma dessas plataformas de vídeo, encontra-se alguns episódios originais, lá dos Estados Unidos mesmo, com as vozes dos próprios atores, ou seja, no idioma nativo, no inglês, dá para encontrar alguns episódios, dublado ou não. E a série, ela foi lançada em DVD. Então, tem um box de DVD da série com uns 40 episódios. É óbvio que isso nunca foi lançado aqui no Brasil, e nunca será lançado, porque a gente já não está mais em época de ser lançado em DVD. Nunca chegou a ter VHS lançado, porque essa série era só isso, era só uma série tapa-buraco, era só mais uma série para complementar a programação, que o SBT foi e botou no ar. Porque o SBT gostava de pegar coisas que passavam em outros canais e botar a sua resposta lá no ar. Então, se na Globo estava passando para Rangers e estava fazendo sucesso, o SBT foi e botou Jovens Guerreiros Tatuosos de Beverly Hills e nem se preocupou em fazer sucesso. Simplesmente botou no ar. Então, é uma pena que eu não tenha acesso a isso dublado, porque eu gostaria muito de rever, certamente eu daria boas risadas. não sei se vale a pena comprar caixa de DVD mesmo com... O dólar tem alta, então sairia muito caro, mas não que o dólar baixasse, não sei se valia a pena, porque certamente eu ia pegar, ia ver, ia dar umas boas risadas e depois ia... Pô, perder a graça. Mas, enfim, é uma pena, foi isso. Foi muito divertido, era legal, depois de você ver todo o drama de Cavaleiros do Zodíaco, drama, violência, deixava você tenso esperando para o próximo episódio, o que é que ia acontecer, você estava lá tenso, aí você mudava para o SBT e dava uma relaxada guerreiros tatuados de Beverly Hills. Era tão ruim, mas tão ruim que quase era bom. Que bom. Fazia um tempo já que eu não gravava, estou muito sem... sem... horário disponível, estou muito ocupado, fiz umas cagadas no trabalho nesse fim de ano que eu precisei me dedicar bastante para consertar, achei que ia ser demitido, não fui, mas, enfim, tenho outros temas para episódios já agendados que quando eu tiver um tempo eu gravo, e se você escutou até aqui, meu, muito obrigado, você é foda. E até a próxima conversa despretenciosa sobre qualquer coisa. surpresa no aparelho, então, eu vou fazer. Obrigado.